Tá aí o Muziala, recebeu em profundidade, ganhou na velocidade do Nuno Mendes, bateu cruzado, golaço É o Muziala Big Time, imparável, como é que para esse garoto, garoto, velocidade Estamos aqui galera na conta do meu parceiro Arthur, muito obrigado Arthur por me emprestar essa conta pra fazer a gameplay com o menino Muziala Ele tirou aqui o Jamal Muziala, como vocês podem ver aí o garotão, menino Muziala, 1,83m, 20 anos, pé direito Jogador de infiltração, melhor estilo de jogo aí né, pra meia atacante Ele joga também de MLG né, além de jogar de meia atacante, joga de MLE e ponta esquerda Isso é muito bom, a ficha do garoto galera, 83 de talento ofensivo, 96 de controle de bola Dribble 101, condução firme 99, ele tá com a velocidade e aceleração muito boa, velocidade 90, aceleração 94 Ali equilíbrio 92, forma física normal, tá ali com ímpeto no drible, condução firme, velocidade e equilíbrio Isso aqui é muito top, e as habilidades estão com toque duplo, corte com virada, puxada de letra Controle com a sola, efeito de longe, folha seca, precisão à distância, chute de primeira, passe em profundidade, super substituto Agora vamos ver como isso tudo se traduz na prática né, vamos ver a gameplay do Muziala Partiu, e bora lá galera, já temos ou não já temos? Vamos ver, agora sim, já temos, bola rolando Vamos ver do que é capaz esse Muziala, que tá com a ficha excelente Punhol já faz o corte, sai jogando com ele, Muziala, abriu no Toni Kroos Toni Kroos, boa bola no Cristiano Ronaldo, mas não foi tão bem assim o passe né Vamos ver, o Ambi Saka recupera, Goretzka, tentou no Gilberto Silva, Mbappé intercepta Tentou o passe ali, Rudiger intercepta, Toni Kroos, São Hilmi, Cristiano Ronaldo Já viu o Muziala, deu em profundidade, Muziala botou pra correr, Nuno Mendes atrás dele Ganhou do Nuno Mendes, bateu cruzado Colasso Muziala big time, o menino velocidade, que isso hein Colocou o Nuno Mendes, que é um dos laterais mais rápidos do jogo, pra trás E aqui vem ele, Muziala, tocou e passou Ajeitou o corpo, Muziala mandou fenomenal Defendeu, acho que é o Ter Stegen, goleiro do adversário Vamos ver, Rudiger, boa bola Abriu ali, Goretzka, ganhou, já viu o Muziala Muziala, lindo lance do Muziala, gente, o corpo bateu, olha o golaço Que isso Como é que aquela bola não foi gol galera Gilberto Silva Cristiano Ronaldo Já viu o Muziala passando Já viu ele de novo, vamos botar velocidade Velocidade, Muziala, ninguém para, Muziala, bateu cruzado Que isso, ia ser replay do primeiro gol Muziala Jogador excelente Finalzinho de jogo Muziala Tá cansado já, né fi Correu bastante durante a partida Correu bastante durante a partida Muziala tá exausto já Vamos lá, Goretzka Mais uma vez, Muziala Tentou no Haaland Delete, intercepta Muziala vem buscando no contra-ataque Colocou o Haaland pra correr Haaland vem vindo Já viu o Muziala Devolveu Tentou invasão na área João cancela, faz o corte Finalzinho de jogo E, é, finalzinho Final de jogo, né galera Acabou E o cara ali falou, né Que tá não seu ruim E a gente ganhou dele aí de 1x0 Valeu Arthur Mais uma vez por emprestar Em relação ao Muziala, galera Muito top, né Muita velocidade Qualidade na finalização Eu só achei que ele ficou devendo um pouco no passe Mas, enfim Tá aí galera Melhor em campo Vamos ver a nota dele 7.5 Então é isso galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui! Fui!